o bicho não atrapalha não segundo nosso mestre de churrasqueiro Mário, a ponta da picanha é mais nobre Chimishu e azeite Vou botar sal Quer botar pimenta? Vamos experimentar a pimenta Vou experimentar a pimenta aqui Opa O negócio de pimenta vai com a pote Tem mais, tem uma molada aí Aonde? Not sure, not so sure Ah sim, bem filmado Bem filmado Do you see, man? Do you see the... Do you see the... Do you see the... Do you see the fucking thing of the wave-flame Crashing in the surface of the water? Do you see the water? Elastic water Bixe, ta caindo no cotovelo Agora sim E aí Tua 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 E aí, você tá fazendo o que? E aí, você tá fazendo o que? E aí, tá aí a... Como é que é? E aí, você vai pedir para elas largairem o que elas estão fazendo? O churrasco grego, aquele churrasco grego lá na Praça da Alegria. Eu tinha na Praça da Alegria, Paulo? Tem um churrasco grego que tinha na Praça da Alegria? E aí, Paulo? Tu te lembra do churrasco grego que tinha na Praça da Alegria? Não te lembra, não? E tu é de tudo que aquilo não é grego. Tu vai tirando só a... Aquele tipo de churrasco que ele não é grego. Não, tudo bem. Eu tô falando assim, a origem é timoló... É timoló... É... Não, mas é como se chama... Capaz, você não sai, não! Capaz, você é que tá bem isso, senhor. Popularmente. Vamos lá, gente. Vamos lá. Aê! Você vai... Tá cruzinho, hein? Você não vai... Tá cruzinho, hein? É... 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 Eu rondei, demora, que eu rondei elezinho? Eu peguei ele assim no braço, Rodrigo, que você falava. Se a pele ouve. Se a pele ouve. Se a pele ouve pra mim. Aí, mãe, ali ó, mamãe ó. Ei, 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 caralho. Tudo bem? Eufern, eu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.